A questão do reequilíbrio, qualquer causa superveniente que vem impactar no preço da tarifa ou no faturamento da concessionária, ela precisa demonstrar isso através de um estudo muito bem elaborado para que se chegue ao reequilíbrio. O reequilíbrio pode se dar desde uma forma de aumento de tarifa, que pode ser escalonado em 3, 4 anos, pode ser através de uma prorrogação contratual ou através de uma indenização da prefeitura, que está totalmente descartável. Mas reequilíbrio precisa ser provado através do balanço da empresa que houve uma perda insuportável à empresa. Nesse caso, o próprio prefeito falou que são 5 milhões atualmente. Isso deve reduzir a metade, ele mesmo disse que deve reduzir a metade. Então a empresa não pode alegar que ela está tendo um prejuízo da metade do faturamento dela. O balanço da empresa, ele é divulgado, ele é público, até porque ela é uma empresa que é uma das... LSA, justamente. LSA, então é obrigada a publicar o balanço. Se você for ver o lucro que ela teve ano passado, essa diferença não vai... Não vai ter direito ao reequilíbrio, não. A agência não vai permitir, então, que ela use essa desculpa para tentar um reequilíbrio? Eu não vou fazer nenhum prejulgamento. Vamos ver se a empresa vai fazer algum pedido de reequilíbrio, não. Nós estamos nesse plano ou não, quase. Qual é a decisão da prefeitura? Isso não é de negociação? Nós vamos estudar. Uma questão é o seguinte. O prefeito não vai dar com uma mão e tirar com a outra. Não vai ter tarifácio. Tudo vai ser muito bem estudado. Então vamos por partes. Mas ela não pode usar isso como desculpa de reequilíbrio econômico? Pode, é o direito dela. Ela pode usar até que Deus não goste dela. Nós vamos fazer estudos. Ah, não vai fazer estudos. A agência vai dizer que o senhor não condonou nós. Mas a empresa diminui. Mas a outra vez. Não vai falando disso. Alegais. O que eu estou perguntando é se o senhor, que a agência, que são a prefeitura, vão aceitar essa alegação. Olha, nós vamos através de técnicos, de estudos, nós vamos ver que é a alegação que é. Então você não sabe. Não, é essa de agora, da perda disso. É isso que eu estou perguntando. Não, mas a gente vai estudar. E a agência faz o estudo e caminha para o prefeito. A decisão final é do prefeito. Então o senhor que decide. A decisão final é o que eu. Eu que decido. Sim, o contraditório, né? Se eles alegarem que tiveram uma perda econômica muito grande por causa disso, nesse decreto, o senhor pode voltar atrás? Não. Não.